E a mulher me ligou, eu comecei a gaguejar Desculpe minha querida, tu vai ter que decifrar Conclusão tava formada, ela não entendia nada Do outro da lua da linha, o gago tava na chamada Tu entendeu mulher, tu entendeu mulher O celular do boquinha atendeu pra secretária Tu entendeu mulher, tu entendeu mulher O celular do boquinha atendeu pra secretária Tu entendeu, tu entendeu, tu entendeu mulher O celular do boquinha atendeu pra secretária Tu entendeu mulher, tu entendeu mulher O celular bugou, quem atendeu pra secretária? Lidon Macedê, bora junto bonear Churrascaria, barriga cheia de tchau, meu patrão Carlinho, rapaz E a mulher me ligou, eu comecei a gaguejar Desculpe minha querida, tu vai ter que decifrar Confusão tava formada, ela não entendia nada Do outro lado da linha, o gago tava na chama Ah, 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 ah Tu entendeu, mulher O celular bugou quem atendeu pra secretária Fondou por tecla Formiga CD Venciario Batista, Apenização Abel Fernandinho da farmácia Meu patão, Didi Produções e Eventos O Ombro de Brasília Fondou porra Formiga CD R.C. do Forró A pegada do momento Eita papai A pegada é desse Segura Valdez Que essa é assim Chama, chama Eu cumprei um celtinha Pra economizar Fim de minhar Raio que deixe o fogo aumentar Todo fim de semana Eu tô na condição Ranquei o banco traseiro E coloquei um paredão Eu cumprei um celtinha Pra economizar Fim de minhar Raio que deixe o fogo aumentar Todo fim de semana Eu tô na condição Tirei o banco traseiro E coloquei um paredão E agora é farra É farra É farra É farra Todo dia Olha que é farra O dia inteiro Olha que é farra Farra É farra E agora é farra Pensa aí no desmantelo Agora é farra É farra É farra É farra Todo dia olha que é farra, o dia inteiro diz Agora é farra, é farra, é farra Agora é farra, pesto desmatelo, chama, chama Essa é a pegada do momento, RC do Forró Juninho, Jota, Sonho e Gijota Eu comprei um zeltinha pra economizar Vim de minha raio que deixe o povo comentar Todo fim de semana eu tô na condição Tirei o banco traseiro e coloquei um paredão Eu comprei um zeltinha pra economizar Vim de minha raio que deixe o povo comentar Todo fim de semana eu tô na condição Tirei o banco traseiro e coloquei um paredão E agora é farra, é farra, é farra, é farra Todo dia olha que é farra o dia inteiro diz Agora é farra, é farra, é farra E agora é farra, pensa aí no desmatelo Agora é farra, é farra, é farra, é farra Todo dia olha que é farra, o dia inteiro diz Agora é farra, é farra, é farra E agora é farra, pensa aí no desmatelo Bora, Valdez, ó Essa é a pegada do momento E é desse jeito Onde ela vai a pegada do 5 R.C. do 4 A pegada do momento Essa é nossa original Olha que a banda é forrozeira e ninguém fica parado Todo mundo curtindo o meu xixote swingado Galera tá chegando, nós canta e manda louco A mulherada grita que essa banda estourou E tá com o pau Puxa forró que essa banda é forrozeira e o canto aqui tem gogó E tá com o pau Puxa forró que essa banda é forrozeira e o canto aqui tem gogó Eu disse tacataca, tacataca, t launcher a forró que essa banda é forrozeira e o canto aqui tem gogó E tá com o pau Puxa forró que essa banda é forrozeira e o canto aqui tem gogó Olha que a banda é forroseira, ninguém fica parado Todo mundo curtindo esse shot suingado Galera tá gostando, faz canto e manda louco A mulherada grita que essa banda estourou Eu disse taca, taca o pau Puxa o forró que essa banda é forroseira E eu canto aqui tem gogó Puxa o forró que essa banda é forroseira E eu canto aqui tem gogó Eu disse taca, 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 taca E tem gogó E tá com o pau Puxa o forró que essa banda é forroseira E eu canto aqui tem gogó Meu parceiro Alisson Cendê De Itapipoca, Tapipoca Bancada Cendê de Manaus Opa, de Manaus não De Rússia, Ceará R.C. do Forró A pegada do momento Essa é inédita, sucesso nosso Sucesso da R.C. do Forró Chama É hoje que eu vou fazer diferente Vou beijar na boca, pois eu boto é quente É nesse piseiro, enfrente o paredão Eu quero ver novinha descendo até o chão Mas é hoje que eu vou fazer diferente Vou beijar na boca, pois eu boto é quente É nesse piseiro, enfrente o paredão Eu quero ver novinha descendo até o chão Desce, desce, desce danada Em frente no paredão Vai descendo, batendo a rada Eu disse, desce, desce Desce novinha, enfrente O paredão vai desce batendo a rubinha Eu disse, desce, desce Desce danada, enfrente O paredão vai desce batendo a rada Eu disse, desce, desce Desce novinha, enfrente o paredão Desce batendo a bundinha A polícia chegou, tava ficando bom Todo mundo já pate, ela mandou baixar o som Liguei pro promotor Juiz, advogado Eu peço por favor Libere o som, seu delegado Desce, desce Desce danada, enfrente O paredão vai descendo Pra pena rada Eu disse, desce, desce Desce novinha, enfrente o paredão Desce batendo a bundinha Eu disse, desce, desce Desce danada, enfrente o paredão Vai descendo, batendo a rada Eu disse, desce, desce Desce novinha, enfrente o paredão Desce batendo a bundinha Paredão, sedução Marcelo, DJ Ô, Marcelo do paredão Tamo junto e misturado Encerre cedo o forró Tchau, tchau É hoje que eu vou Fazer diferente Vou beijar na boca Hoje eu boto é quente É nesse piseiro Em frente o paredão Eu quero ver novinha Desce até o chão Mas é hoje que eu vou Fazer diferente Eu vou beijar na boca Hoje eu boto é quente É nesse piseiro Em frente o paredão Eu quero ver novinha Descendo até o chão Desce, desce Desce danada, enfrente o paredão Vai descendo, batendo a rada Eu disse, desce, desce Desce novinha, enfrente o paredão Vai descer, batendo a bundinha Eu disse, desce, desce Desce danada, enfrente o paredão Vai descendo, batendo a rada Eu disse, desce, desce Desce novinha, enfrente o paredão Vai descer, batendo a bundinha A polícia chegou Tava ficando bom Todo mundo chafado Ela mandou baixar o som Liguei pro promotor Juiz, advogado Eu peço por favor Libere o som, seu delegado Desce, desce Desce danada, enfrente o paredão Vai descendo, batendo a rada Eu disse, desce, desce Desce novinha, enfrente o paredão Desce, batendo a bundinha Eu disse, desce, desce Desce danada, enfrente o paredão Vai descendo, batendo a rada Eu disse, desce, desce Desce novinha, enfrente o paredão Desce, batendo a bundinha Aí, velho Calma, calma Desce a pegada, velho É pra estourar nos paredão Bora, maçã Sucesso nosso, véi Isso é da RC do forró Vamos nessa Eu tava estressado Eu tava sem noção E pra me acalmar Vou dançar forró Pegar o sol com a mão Chamei uma novinha Pro meio do salão Naquele desmantelo Descendo até o chão Não deu pra perceber Que o moleque tava lá Quando eu cheguei em casa Ele veio me perguntar Epai, tu tava dançando a sete O pessoal dançou, tô bem? Tu viu o pessoal? Aí foi confusão Aí foi confusão O moleque me pegou Com as novinha no salão Aí foi confusão Aí foi confusão O moleque me pegou E dessa vez não tem perdão Aí foi confusão Aí foi confusão O moleque me pegou Com as novinha no salão Aí foi confusão Aí foi confusão O moleque me pegou E dessa vez não tem perdão Chama, chama Olha que eu tava estressado Eu tava sem noção E pra me acalmar Eu vou dançar forró Pegar o sol com a mão Chamei uma novinha Pro meio do salão Aquele desmantelo Descendo até o chão Não deu pra perceber Que o moleque tava lá Quando eu cheguei em casa Ele veio me perguntar Epai, tu tava dançando a sete O pessoal dançou, tô bem? Tu viu o pessoal? Aí foi confusão Aí foi confusão O moleque me pegou Com as novinha no salão Aí foi confusão Foi confusão O moleque me pegou E dessa vez não tem perdão Daí foi confusão Daí foi confusão O moleque me pegou Com as novinha no salão Aí foi confusão Daí foi confusão O moleque me pegou E dessa vez não tem perdão Tchau R.C. do forró A pecada do momento Meu parceiro Arleu Sucedez de Itaipoca Tamo junto, tamo junto Essa é a nossa original É assim ó Eu disse Tá com pau Toca forró Que essa banda é forroseira E o cantor que tem gogó Tá com pau Toca forró Que essa banda é forroseira E o cantor que tem gogó Olha que a banda é forroseira Ninguém fica parado Todo mundo curtindo Esse shot swingado Galera tá gostando Mas canta e manda alô A mulherada grita Que essa banda estourou E tá com pau Toca forró Que essa banda é forroseira E o cantor que tem gogó Tá com pau Puxa forró Que essa banda é forroseira E o cantor que tem gogó Meu disse Taca, tá com pau Vem Toca forró Que essa banda é forroseira E o cantor que tem gogó Tá com pau Puxa forró Que essa banda é forroseira E o cantor que tem gogó R.C. do forró A pequena do momento Olha que a banda é forroseira Ninguém fica parado Todo mundo curtindo Esse shot swingado Galera tá gostando Mas canta e manda alô A mulherada grita Que essa banda estourou Eu disse Tá com pau Toca forró Que essa banda é forroseira E o cantor que tem gogó Tá com pau Puxa forró Que essa banda é forroseira E o cantor que tem gogó Eu disse Taca, taca Vem Puxa forró Que essa banda é forroseira E o cantor que tem gogó Tá com pau Puxa forró Que essa banda é forroseira E o cantor que tem gogó Sucesso nosso, original A pegada do bom metal, viu? O José Pela primeira vez, sete no coração Não sei se era amor, ou se era paixão Pela primeira vez, eu vi alguém chegar Me beijar na minha boca, querendo me amar Tirei toda tua roupa, me enjoguei sob a cama Te deixei quase louca, jurando que me ama Mas se o quarto e a cama, a nega falasse Pra contar tudo o que a gente fez Mas o quarto e a cama, a nega não fala não E nem viu nada do que a gente fez Mas se o quarto e a cama, a nega falasse É pra contar tudo o que a gente fez Mas o quarto e a cama, a nega não fala não E nem viu nada do que a gente fez Agora eu chamo pra cantar aqui, meu parceiro Marcelo Silva Vai Chega pra cá, Marcelo Valeu, grandão Alves Juntos e me chorando aí, Aliceiro Forró Marcelo Silva Uma primeira vez, senti no coração Não sei se era amor ou se era paixão Pela primeira vez, eu vi você chegar Tirando a minha roupa, querendo me amar Tirei toda sua roupa, joguei sobre a cama Te deixei quase louca, jurando que me ama Mas se o quarto e a cama, a nega falasse Pra contar tudo o que a gente fez Mas o quarto e a cama, a nega não fala não E não viu nada do que a gente fez Mas o quarto e a cama, a nega falasse Pra contar tudo o que a gente fez Mas o quarto e a cama, a nega não fala não E não viu nada do que a gente fez Obrigado, grandão Alves É isso aí, Marcelo É isso aí, Marcelo Falou só aí pro Raimundo Gomes Rádio Tropical, FM, local, né? Vai Toca essa aí, Raimundo Gomes Oh, sucesso! Agradecer aqui a RN Salgados O melhor da Bahia Patrocinando nossa festa aqui hoje Coisa boa é vaquejada, menino E dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o xigostrala Mulher pra todo lado, te bota em chapéu Tem loira, tem morena, dos óculos de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado Mulherada grita da arquibancada Tomando uísque e cerveja gelada E o raqueiro corre dentro da picha em seu cabalalazão Quando chega na pancha derruba o boi no chão Assim é o raqueirado, assim é meu sertão E o raqueiro corre dentro da picha em seu cabalalazão Quando chega na pancha derruba o boi no chão Assim é o raqueirado, assim é meu sertão E agora eu quero convidar pra cantar comigo Meu amigo Rafael Rocha A pegada mais nova da vaquejada Deixa comigo, meu amigo Railando Seclado Tô me preparando Oi, dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de bota em chapéu Tem loira e tem morena, dos óculos de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado Mulherada grita da arquibancada Tomando uísque e cerveja gelada E o raqueiro corre dentro da picha em seu cabalalazão Quando chega na faixa derrubando o boi no chão Assim é o raqueirado, assim é meu sertão E o raqueiro corre dentro da picha em seu cabalalazão Quando chega na faixa derrubando o boi no chão Assim é o raqueirado, assim é meu sertão Outra Valeu, meu vaqueiro Rafael Rocha Obrigado pela participação, meu amigo Railando Seclado Que Deus ilumine o seu caminho, meu irmão E aqui vai um abraço do cantor Rafael Rocha Pra todos os fãs de Railando Seclado Tchê! E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O RC chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chama a gata para usar Aumenta o paredão, desce o rabetão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Novinha, safadinha, tá perdendo a linha Vem com o RC que é parra todo dia E de produções Menciária, o Batista Fernando da Farmácia Quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O RC chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chama a gata para avançar Aumenta o paredão, desce o rabetão Noca o piseiro, elas descem até o chão Novinha, safadinha, tá perdendo a linha Vem com o RC que é parra todo dia L.C. de Guga Music E C.C. Ró, a pegada do momento Lidão Mercedes, a saiteria do sertão Da coisa boa demais Galera do meu Piauí Conceição do Canindé Toda a galera massa aqui, marcando 300 Vamos embora O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher da sala, são talhaca, só limpar na mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher da sala, são talhaca, só limpar na mesa Eu sou vagueiro, tô estourado Na minha fazenda tem um milhão ligado Eu sou vagueiro, tô estourado Na minha fazenda tem um milhão ligado Tô estourado, vagueiro, eu não Eu tô comprando é boi, tá estourado o vagueiro, eu não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Rapaziada do Jardim Savela aqui, marcando aquela presença Minha amiga, ela é minha empresária, mora O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher da sala, são talhaca, só limpar na mesa Paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher da sala, são talhaca, só limpar na mesa Eu sou vagueiro, tô estourado Na minha fazenda tem um milhão ligado Eu sou vagueiro, tô estourado Na minha fazenda tem um milhão ligado Tá estourado o vagueiro, eu não Eu tô comprando é boi, tá estourado o vagueiro, eu não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi E essa daqui é pra tocar nos paredão Roberto Paredão é o nome dele Léo Paredão Mais um sucesso ao vivo Pode embaraçar Coisa boa